Um motociclista de 48 anos, ele foi assassinado no Vale do Aço. Como é que mata a nossa região, né gente? Meu Deus do céu, olha, olha, sal quente, luz do dia. A ação criminosa foi registrada em Coronel Fabriciano. De acordo com o registro policial, a vítima saiu aproximadamente 15 dias do sistema prisional. E a Gisele Ferreira que encontra detalhes, sobretudo pra saber quem é a vítima, né Gisele? Nico, a vítima é o João Batista da Silva, de 48 anos. Ele estava em uma moto quando foi alvo de disparos de armas de fogo neste domingo, na tarde deste domingo, no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. A perícia da Polícia Civil constatou pelo menos sete perfurações na vítima, sendo seis na região da cabeça e uma nas costas. O Nico, que se sabe deste homicídio, apenas que um veículo preto foi visto na cena do crime. A informação também de que o João Batista saiu recentemente do sistema prisional, há cerca de 15 dias. Então ainda a polícia está em apuração deste homicídio registrado ontem, ontem à tarde. E além do João Batista, a moto também que ele estava, também foi alvo de disparos de arma de fogo, até um veículo que estava estacionado na rua. Olha só que perigo, Nico. Os suspeitos ou suspeitos deste homicídio ainda não foram encontrados. Nico? É, a polícia vai investigar, se trata de acerto de contas, né Gisele? Impressionante, né? É, a polícia vai investigar.